A gente fala agora de um evento que vai acontecer também, já está acontecendo na verdade, na Igreja El Shaddai aqui de Três Lagoas. A comunidade evangélica El Shaddai completa 27 anos em Três Lagoas e para celebrar essa data, né, eles estão reunindo aí, a partir de hoje, inclusive, em um encontro repleto de oração e aberto para toda a população. O Israel Espíndola tem mais informações. Pois é, a Igreja Comuel estará em Três Dias de Portas Abertas para a Comunidade, promovendo este encontro mais íntimo com Deus, diante desse cenário das pessoas que estão tão fragilizadas, né? Três dias de muita oração, de pregação e, claro, de louvor. Sobre este assunto, eu vou conversar com o pastor da Comuel, Fabrício Floriano. Fala pra gente, pastor, como será aí esses três dias desse encontro tão íntimo com Deus? Muito bem, bom dia a todos. Nós estamos aqui comemorando os 27 anos da nossa igreja na cidade, a Comuel, Comunidade Evangélica El Shaddai. 27 anos ajudando a população nas suas dores, pregando o evangelho que muda, que transforma o caráter do homem. E Deus tem feito grandes coisas nesses 27 anos. E nós estamos, nesse final de semana, promovendo aí um evento para toda a cidade e região, com o pastor Gidel, onde será um seminário de intimidade com Deus. Então, as pessoas passando por vários e diversos problemas, nós nos propomos ajudar a população e também comemorarmos os 27 anos da Comuel em Três Lagoas. Juntamente com isso, Israel, nós estamos também mudando para o novo prédio, que é esse espaço aqui. Nós estávamos no prédio menor, no salão menor. E agora nós estamos nesse salão maior, onde nós vamos poder agregar com mais conforto, mais pessoas e abençoar mais vidas. Antes de falarmos deste local, vamos voltar um pouco ao seminário que começa hoje, sexta-feira, a partir de que horas? E um pouquinho da palavra que vai ser pregada aqui, só para nossos telespectadores e ouvintes já terem essa noção do que serão esses três dias. São três dias de muita unção, muita presença de Deus através do pastor Gidel, que é uma referência no nosso Brasil, na nossa nação. É um seminário de intimidade com Deus, aquela pessoa que está procurando se conectar com Deus. Eu peço que venha, vai ser aberto para toda a população, entrada gratuita, sexta, sábado e domingo, 19h30. Nós estaremos aqui adorando ao Senhor, teremos várias bandas também se apresentando também da nossa cidade. E o Ministério de Louvor local e vai ser uma noite ou as noites de muita festa aqui na nossa Comuel. Passar o endereço então para as pessoas que queiram prestigiar, que queiram ter esse contato mais íntimo com Deus. A Comuel está localizada onde? Hoje nós estamos aqui na Clodoaldo Garcia, 1270, no prédio da antiga Rímoli. Foi uma grande empresa na nossa cidade, referência para muitos Três Lagoenses, não preciso nem explicar onde fica. Aqui na Clodoaldo Garcia, esquina com a Tiradentes, número 15. Então vai ser uma honra receber a toda a população. Agradecemos a TVC por abrir esse espaço para nós divulgarmos esse evento de tamanha importância para os Três Lagoenses. Bom, fala um pouco agora deste local. O senhor mesmo disse que a Rímoli foi uma referência no passado para Três Lagoas, agregando trabalhadores. E agora o prédio novamente volta a ser referência para agregar pessoas, mas que estão em busca de Deus. Sim, quando nós locamos esse espaço, conversamos com um dos proprietários, o Rogerson Rogin. E ele disse, meu pai ajudou muitas famílias neste lugar. Foi referência para trazer o Senai para Três Lagoas e tantos outros empreendimentos nessa cidade. E ele falou, eu gostaria de continuar esse legado do meu pai, nós gostaríamos. E nós estamos felizes pela igreja estar ocupando esse espaço hoje. Pastor, para a gente finalizar, as pessoas estão cada vez mais fragilizadas. O lado emocional. Nós falamos do setembro amarelo. Gostaria que o senhor falasse, fizesse o convite para essas pessoas que estão com essa dor dentro, independente de religião. Que ela viesse aqui ter esse minuto, ouvir pelo menos a palavra. Sim, hoje o mundo está tão corrido. Hoje temos tantas situações acontecendo, situações emocionais. Recentemente nós tivemos uma jovenzinha que tirou a sua própria vida. E nós temos inúmeros casos de pessoas que passaram aqui, foram restauradas. Pessoas que estavam com uma dor na alma. Eu quero deixar uma palavra. Há um vazio no coração do homem, um buraco no coração do homem. Que só pode ser preenchido por Deus. Então, é isso que vai fazer a diferença. Não faça nada contra a sua vida. E nós cremos que Deus, Ele pode salvar a sua vida, transformar a sua vida. Tá certo, pastor Fabrício Floriano. Obrigado pelas palavras. Ó, hoje, sexta-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, aqui na Igreja Comuel. Que é o antigo prédio da Rímule, na Avenida Clodoaldo Garcia. O convite está feito. É só chegar você com a sua família e ter esse momento mais íntimo com Deus. Volta aos estúdios.